Ginecologia. Eu tenho muitos amigos ginecologistas. Muitos pacientes vêm no consultório. Doutor, ah, eu pergunto. Ah, não, eu vou examinar o paciente, vou examinar o paciente. Aí eu pego aqui e puxo aqui. Posso puxar o seu? Menina, vem cá. Vem cá. Acelera, acelera. Ó, tira isso aqui. Ó, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo isso aqui? Ó a bochecha dela, ó. Baixa aí, baixa aí. Ó, olha a bochecha dela, ó. Ó, ó, ó. De lado. E aqui, aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Eu tiro o couro dela aqui fácil, ela nem sente dor. Um pouquinho só, né? Ó, ó. Puxa, isso aqui é alergia à caseína. Alergia à caseína. Eu tô examinando você. Aí eu vejo seu dedo. Ó aqui, ó. Eu vou no dedo dela, ela não tem a lúnula. Essa lúnula. 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 A lúnula aqui, ó. Esse negócio branquinho aqui, ó. Ela não tem. Ela não tem. Isso significa que ela tem cisto de mama ou nódulo de mama. E se não tiver, vai ter. Eu tenho um cisto. O que que você tem? Um cisto. Um cisto. Aí o que que o ginecologista faz? Vamos observar o cisto. Aí a gente pede exame de seis em seis meses. Aí o cisto vira nódulo, nódulo vira coisas ruins. Então, pessoal, olha só. Alergia à proteína do leite. Não precisa fazer exame de laboratório. Tira a caseína. Iodo. Falta iodo. Dá iodo. Iodo molecular que eu dou. Obrigado, viu? Já fez um diagnóstico. Você falou a verdade que tem cisto? Nós não combinamos nada aqui não, hein? Só quando eu tô no meu período menstrual. Você tem? Olha, tem cisto. Ah, e tem cisto em outros lugares também. Pode ter cisto da... da tiroide, do ovário, da cistose, em tudo que é canto. Bom, tudo bem. Então, pessoal, isso é tratar alguém. Não ficar olhando. Não ficar olhando. Observando. Observar o quê? Tem que... tem que agir. Tem que agir. E é tão simples, né? Outra coisa de ginecologia. Ah, essa semana eu peguei. Ah... Ah... Candidíase de repetição. Queixa a vida aqui. Que também é comum, né? Candidíase de repetição. Comum, comum. Então, ah, o médico ginecologista sabe todos os remédios mais modernos pra tratar candidíase. Só que continua dando comida pra candidíase. Deixa a pessoa comer açúcar, né? Deixa comer bandioquinha, deixa comer batata, deixa comer alimentos com índice glicêmico acima de 60. Pronto. Ah, fez a festa da... 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 da Cândida. Da Cândida. Da Cândida.